Fala aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem, bom meu povo, estou de volta, ae, voltei a hoje com mais uma videoaula onde, aqui no nosso canal, estudo fácil, ae, então se você, antes de mais nada, se você é novo, já se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações, ativa o sininho e também compartilhe com os seus amigos para que eles também venham estudar conosco, meu povo, para hoje, o que que nós vamos conversar, vamos falar um pouquinho de geometria, tá bom, como está aqui, e nós vamos ver mais uma parte, mais uma banda de exercícios, então é a terceira parte de geometria analítica, sim, este assunto está nas aulas 1 a 24 do setor B das apostilas 5 e 6 do sistema ângulo de ensino, tá bom, serão nove exercícios hoje, tá bom, nove exercícios bem variados, tá bom, hoje focando mais em circunferência, tá bom, mais claro, abrangindo tudo, tá, então tem que, tem que assim, prestar bastante atenção, e se você perdeu as duas últimas aulas em que eu falei dessa parte da matéria também, já corre lá para ver, vou deixar nos cards, aí você já veja, fica tudo tranquilo, tá bom, e aí a partir da próxima aula a gente já começa a geometria espacial, beleza, então, ó, bora começar a nossa conversa fazendo os exercícios, tem FUVEST, tem segunda fase, olha, tem tudo aqui, tudo, tudo, para agradar todo mundo, então, meu povo, antes de mais nada, vamos soltar a vinheta para começar a conversa, vambora! Aê, meu povo, vamos que vamos, deixa eu só conferir se está tudo certo, tudo certo, então vamos lá, olha, começo colocando as fórmulas importantes de geometria analítica, tá bom, então você acompanha aí comigo, se quiser anotar, isso daqui é com chave de ouro, temos a fórmula do ponto médio, tá bom, temos a fórmula da distância entre pontos, isso também é importante, temos a fórmula do coeficiente angular, que é a própria tangente do ângulo, se você tiver o ângulo, lógico, tem a equação da reta, que é quando você aprende japonês e matemática junto, que é o yuyumi, xô, xô, né, e as lembrando das formas gerais, né, a forma geral da equação e a forma reduzida, tá bom, aí temos as retas perpendiculares, né, que o produto entre o coeficiente de duas retas perpendiculares tem que dar menos um, bom, temos a fórmula da distância entre ponto e reta, né, que é a questão do a, eu vi um c sobre a raiz abacateiro, tá, temos agora, falando de circunferência, forma reduzida e a forma normal, a forma geral, tá bom, temos essas duas, temos as posições relativas da circunferência, então se a reta é secante, o delta é maior que zero, zero, logicamente o x1 é diferente do x2, logo, o raio é maior que o, que a distância, essa distância, no caso, é a distância do centro até a reta, tá bom, tangente, o delta é igual a zero, x1 é igual a x2 e a distância é igual ao raio, e se ela é externa, delta é menor que zero, não tem solução, portanto, a distância é maior que o raio, tá bom, porque essa daqui, a parte da externa, ela passa por fora da circunferência, a secante é por dentro, beleza, e aí, para finalizar, a área de triângulo, que a gente pode calcular pelo módulo do determinante sobre 2, então, calcula o determinante, que é esse cara aqui, depois divide o determinante, o resultado, o determinante por 2, e aí, meu amigo, só alegria para você no exercício, beleza? Então, bora começar a conversa com o exercício da GV de São Paulo aqui, em 2019, se eu não me engano, acho que era para o curso de administração, tá bom, perguntou assim, no plano cartesiano, as retas x igual a a e x igual a b, com a diferente de b, e a e b, pertencentes aos reais, tangenciam a circunferência de equação tal. A soma a mais b é igual a, bom, vamos lá, vamos lá, vamos com calma, o que é que eu tenho? Eu tenho a equação da circunferência, vou copiar deixando x perto de x, tá bom, isso daqui que é importante, em que você colocou uns traços aqui, gente, calma que eu vou explicar, tá bom, aqui eu estou copiando para deixar tudo ok, beleza, vamos lá, o que eu preciso pensar? Pô, eu tenho que completar quadrados, por quê? Se você olhar a forma normal da circunferência, da equação da circunferência, se eu tenho, ó, x quadrado, eu tenho xc e tenho xc quadrado, tá bom, então aqui eu só tenho o quê? x quadrado e o x, né, o 2x, eu não tenho o xc quadrado, que eu consigo ter por quê? Este cara aqui é um produto notável, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, se aqui eu tenho menos 8x e eu fiz duas vezes, este cara aqui é quem? Só pode ser o 4, e como este cara aqui o termo é o quadrado do segundo, só pode ser 16. Ah, Henrique, doido, né? Doido, mas aqui eu percebi que eu não coloquei, né, não tinha colocado. Agora sim eu coloquei. Eu vou até passar o 21 para o outro lado, já para ficar mais fácil. Porém, gente, eu não posso terminar o exercício aqui, né, por quê? Se eu coloquei 16 deste lado, eu tenho que colocar 16 deste lado, é uma igualdade, tá bom? Não mudo de um lado, tem que mudar do outro. Aqui, ó, y quadrado menos 6y, mais o quadrado do segundo. Se eu fiz duas vezes aqui, ó, duas vezes este, negra 6, só pode ser 3. 3 ao quadrado, 9, mais 9. Conclusão, o que vamos ter? Arruma x menos 4 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, vai ser igual a 4. O que eu consigo concluir com isso? Que o centro, ele tem coordenadas 4 e 3, e o raio, como este cara aqui é raio ao quadrado, o raio só pode ser 2. Bom, conclui isso, mas o que ele quer? Ele quer A e B. Como, ó, preste atenção, como eu tenho que x é igual a A e x é igual a B, eu tenho duas retas aqui. Se elas tangenciam a circunferência, o que eu vou ter que pensar? Ó, pensa assim, eu tenho uma circunferência aqui, ó, e a reta, como eu tenho o valor de x, ó, x e x, ela vai tangenciar a circunferência assim, ó, pá e pá. Ó, ou seja, se eu tenho o valor do centro, que é 4, que eu descobri que o centro é 4, se eu somar 2 aqui para a direita, eu vou ter o quê? x é igual a, por exemplo, x é igual a B. E se eu subtrair 2, eu vou ter x é igual a A. Portanto, x é igual a A, vai ter que ser 4 é igual a A, porém, eu tenho que tirar 2. Logo, A só pode ser 2. E no caso aqui, ó, 4 é igual a B. Só que eu tenho que somar mais 2. Portanto, A, desculpa, B é igual a 6. Portanto, quanto vale A mais B? A mais B vale 8. E acabou o exercício. Acabou. Acabou. Gente, vocês conseguiram pegar? Espero que sim. Tá bom? Tem que ficar bem claro. Se, por exemplo, eu tenho o centro aqui, tenho o centro, eu consigo determinar quanto vale x igual a B, né? Por quê? A reta tangencia, ou seja, ela é uma reta, ela forma 90 graus aqui. Como que eu consigo descobrir ela? Somando a coordenada do centro mais o raio. E aí eu consigo chegar. Mesma coisa para a esquerda, é só subtrair. Beleza? Fechou? Então, bora continuar para o 2. O 2 é da Univag 2021. Olha isso, 2021, hein? Em um plano cartesiano, a reta R passa pelos pontos tal. A equação da R reta S, que é perpendicular. Opa! Se é perpendicular, eu tenho que lembrar que MR vezes MS tem que dar menos 1. E passa pelo ponto C tal E. Bom, vamos lá. Primeiro, eu tenho que calcular o coeficiente M do AB, que é da reta R. Tem que calcular. Vamos lá. ΔY sobre ΔX. Então, vai ficar 2 menos 0 sobre 0 menos 6. Isso daqui vai ficar 1 terço. Logo, quanto vale o coeficiente da reta S? Este daqui é da reta R. O coeficiente da reta S, eu sei que tem que ser o quê? O inverso do oposto. Inverso menos 3, menos 1 terço. Desculpa, inverso. 3 oposto menos 3. Então, o MS vale menos 3. Acabou! Acabou, Henrique. E agora, o que eu faço? Eu estou perdido. Não está não, meu amigo. Relaxa, que eu estou aqui para te dar a solução. aplica na famosa fórmula dos japoneses. E o Yomi Shoshu? Y menos Y zero, no caso, é o ponto C. Por quê? Lembre-se que, para conseguir descobrir a equação da reta, eu tenho que ter um ponto e um coeficiente angular. Então, é Y menos 2 é igual a menos 3 vezes X mais 3. Arruma isso, vai ficar Y menos 2 é igual a menos 3X menos 9. Arrumando, Y mais 3X menos 7 igual a zero. Acabou! Está aí. Essa daqui é a resposta do exercício. Está bom? E é isso, meu amigo. Finalizamos. Finalizamos. Tranquilo, né? Bora para o 3? Sim, bora. O 3, se eu não me engano, já é Fulvest. E acertei. Fulvest 2021, segunda fase. A Fulvest adora geometria analítica. Adora. Então, meu amigo que almeja a Fulvest já se prepara. Na letra A tinha A, B e C. Eu só coloquei A e B. A C tinha um nível a mais, aí eu deixei. A que fala assim, são dados os pontos no plano cartesiano. Está aqui. Ok. Letra A. Determine a equação da reta. Falou a equação da reta, já pensa no Y menos Y zero igual a MX menos X zero que passa por P3 e é paralela à reta que passa por P1 e P4. Se é paralela, o coeficiente angular tem que ser igual. Porque, pensa, se eu tenho uma reta paralela assim e outra assim, logicamente, o coeficiente angular é igual. Está bom? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou calcular, atenção, vou calcular o coeficiente entre os pontos 1 e 4. Está bom? Para eu conseguir ter o coeficiente. Beleza? Beleza. ΔY sobre ΔX? Simbora. 5 menos 3, P1 e P4. Então, é 5 menos 3 e menos 2 sobre menos 2 menos 3. Fica 2 sobre 5, né? E isso aqui é menos 2 quintos. Ok. Ok. E este cara aqui, como a reta é paralela, as retas são paralelas, vai ser igual ao coeficiente do ponto 3. Beleza. Ele quer o quê? A reta, a equação da reta que passa por P3. Então, meu amigo, vem aqui. Y menos Y0 é igual a M vezes X menos X0. Substituir os valores, mas eu vou substituir os valores de quem? De P3, porque é o que ele quer. Então, é Y. Eu não preciso saber a reta do P1 e P4. Por quê? Na verdade, como ela é paralela, o coeficiente é igual, mas a reta é diferente, a equação da reta é diferente. Y menos Y0, no caso, é menos menos 1 é igual a menos 2 quintos vezes X menos 3. Aplica a distributiva aqui, vai ficar 5Y 5Y ali vai ficar mais, então, mais 5 é igual a menos 2X mais 6. Arruma! 5Y mais 2X menos 1 é igual a 0 e aí acabou o exercício. Letra A, ok, letra A era bem de boas. Agora, a B complica, porque ela nos diz assim, lembrando, qualquer dúvida que ficar em qualquer exercício, que essa aula é bem importante, manda no direct, mande à vontade, porque é bem importante ficar bem claro todos os exercícios. Está bom? Ele continua com o mesmo enunciado, só que muda para a letra B falando assim, determine a equação da circunferência que passa pelos pontos P1, P2, P3. Bom, eu tenho os pontos, só que lembrando, que a equação da circunferência eu tenho X menos XC quadrado mais Y menos YC ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Eu não tenho raio, não tenho XC, não tenho YC, mas eu consigo descobrir. Atenção! Eu tenho o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, ok? Ok. O que eu vou fazer agora? Monta a equação de cada um. Vai ficar X, desculpa, eu não tenho o XC, o X eu tenho. Então, do ponto 1, vamos lá, caneta, 3 menos X ao quadrado, por que você está montando isso? Eu já vou fazendo aqui, porque eu tenho isso aqui anotado, aqui, e aí vai ficar mais fácil, mais rápido, enquanto isso eu vou falando aqui. Por que você está montando isso, Henrique? Eu poderia, você poderia até pensar, posso montar um plano cartesiano ali na hora? Poder você pode, isso nada te impede, porém, você tem que pensar o que? Em agilidade, que você está numa prova que requer que você esteja atento, que você esteja ligeiro com as questões. Por isso assim, montava de cada um e comparava. Como assim, Henrique? Olha a sacada, você tem 3 menos X aqui, e você tem 3 menos X aqui. Então, você vai pegar a equação 1 e vai igualar a equação 3. E aí, você vai ficar o quê? Como isso daqui some, você vai descobrir o quê? Y vai ficar 3 menos Y ao quadrado, o R ao quadrado também sai, e vai ficar igual a menos 1 menos Y ao quadrado. Resolve isso, então, o quadrado primeiro, vou só resolver aqui, porque eu já tenho a resposta aqui, vai ficar até um pouco mais rápido. aí aqui vai ficar, não precisa desse parênteses aqui. Quadrado do primeiro, 1 mais 2Y, mais Y ao quadrado. Este Y ao quadrado sai, vai ficar 8 é igual a 8Y, portanto, Y é igual a 1. Tendo Y igual a 1, o que eu posso fazer agora? Y é igual a 1. Eu posso pegar a equação 1 e igualar com a equação 2, substituindo, logicamente, o valor do Y para descobrir o valor do X. R ao quadrado sai, e vai ficar, então, 3 menos X ao quadrado, mais 3 menos 1, 2, 2 ao quadrado, é igual a 3 menos X ao quadrado, mais menos 1 menos 1 menos 2 ao quadrado. E aí vai ficar aqui, menos 2 ao quadrado. Resolvendo isso, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, você vai chegar que X é igual a 3. E aí, o que você vai fazer para descobrir, por exemplo, agora o raio, que é o que você precisa também descobrir para determinar a equação da circunferência? Substituir em qualquer uma e descobre que você vai descobrir, então, que raio ao quadrado é igual a 2. Então, o raio, desculpa, 4. Raio ao quadrado é igual a 4. O raio, então, é 2. Beleza? Equação reduzida da circunferência. Agora sim, você consegue fazer. Tendo o X, tendo o Y, tendo o raio ao quadrado. Vai ficar X menos 3 ao quadrado, mais Y menos 1 ao quadrado, é igual a 4. E aí, você finalizou a questão com chave de ouro. Olha que doido, né? Assim, a questão era bem trabalhosa e tudo mais. Mas, se você fizesse, seguisse uma linha de raciocínio, meu, você gabaritava a questão na hora. Tá bom? Então, isso que é importante. Tá bom? Tranquilo? Então, bora continuar para o 4, que é da Albert Einstein, 2020. Bem tranquilo, nos diz assim. O esquema a seguir é uma representação simplificada de um raio-x usado em um aparelho de tomografia computadorizada axial para compor imagens de objetos. No plano cartesiano, com origem no centro do objeto indicado na figura, a reta do raio-x tem a equação tal. A distância d entre o centro e a reta, opa, a raiz do abacateiro lá. Então, distância é igual ao módulo de ax0 mais by0 mais c em módulo sobre a raiz de a² mais b². O que teremos com isso? Vamos lá. Substituindo os valores, eu tenho distância, que é o que eu quero, pá, ax0, by0 e c. O a, o b e o c, eu tenho. Certo? Certo? Porque são os coeficientes da reta. Beleza? Beleza. Então, para mim só falta o x₀ e o y₀. Henrique, como que eu posso descobrir x₀ e y₀? No caso, eu posso substituir ali um valor, no caso, como ele fala, que passa na origem do centro, na origem é no 0, 0. Então, este termo cancela, este também, vai ficar o c, que no caso é menos 12. Sobre, aí, a², 3², mais 4², e isso daí é raiz de 25. Arruma isso, tira do módulo, vai ficar 12, sobre raiz de 25 é 5. Acabou. 12 quintos. E aí, fechou a questão. Sério, Henrique, só isso? Solamente isto. De buenas, de buenas. Então, bora para o 5 da Unicamp 2020. Nos diz o seguinte, o seguinte, sabendo que c é um número real, considere no plano cartesiano a circunferência de equação tal. Copie a equação e arruma a equação, de modo que você consiga completar quadrados. Beleza? Se o centro dessa circunferência pertence à reta tal, opa, o centro pertence à reta. Então, seu raio é igual a A. Todos têm alternativa, eu que tirei, só um comentário aqui. Bom, o que eu tenho que fazer? Vou completar aqui. Então, aqui é menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Aqui só pode ser c, como é o quadrado do segundo, c² aqui, e vou acrescentar mais c² ali. Arruma x menos c². Henrique, porque você não mexeu com y? Porque o y não tem nenhum menos dois, alguma coisa y. Se tivesse, eu teria que arrumar. Como é apenas y², ou seja, a coordenada do y, zero, desculpa, do y centro é zero. Está ok? Então, beleza, igual a c². Ótimo. Coordenada do centro é c e zero, e o raio é a raiz de c². Bom, se eu sei que o centro pertence a esta reta, eu vou substituir o y por zero. Aqui eu vou descobrir x, que no caso x vai ser a coordenada x do centro. Beleza? Então, x mais duas vezes zero é igual a três. Portanto, x, que é igual a c, vai ser igual a três. Portanto, eu coloco o valor do raio, raio é igual a raio de 3², corto a raiz com o quadrado, vai ficar que raio é igual a três. E aí você gabarita a questão. Fechou, meu amigo, fechou. É só alegria. Só alegria. Beleza? Bora seguir, então. Seis também da Unicamp 2019, segunda fase. No plano cartesiano, considere a reta tal e os pontos tais. Encontre as coordenadas do ponto de intersecção entre a reta R e a reta que passa pelos pontos A e B. Bom, primeiro, qual é o coeficiente da reta R? Preciso descobrir, y é igual a 1 menos 2x. Isolei o y, porque a gente só descobre o coeficiente isolando o y e vendo o cara que multiplica o x. No caso, o coeficiente da reta R é igual a menos 1. Beleza? Fechou, né? Fechou. Então, o que eu tenho? O que eu preciso fazer? y menos y₀... Menos 2 aqui, na verdade, né? Desculpa, agora que eu errei. Então, peraí, igual a mx menos x₀. Está bom. Isso aqui é um caso de retas perpendiculares. Está bom? Por quê? O coeficiente que você vai ter aqui, encontre as coordenadas do ponto de intersecção entre a reta R e a reta que passa pelos pontos A e B. Só pode ser uma reta perpendicular. Então, o coeficiente da reta S, que eu vou chamar, vai ser o quê? Inverteu, vai ter que ser o inverso do oposto. Que, neste caso, vai ser menos 1. É isso? Ou estou fazendo besteira? Besteira. Eu acho que estou fazendo besteira. Espera lá. 2 menos 4, menos 2. 3 menos 1, 2 menos 2. Ah, está. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Não. Gente, ignora tudo o que eu falei. Errei aqui. Errei, errei, errei. Desculpa. Desculpa. Vamos lá. Coeficiente da reta R é menos 2. Porém, o coeficiente que passa pelos pontos aqui, eu tenho que fazer, calcular o coeficiente. Então, fica 2 menos 4 sobre 3 menos 1. Menos 2 sobre 2. Este coeficiente dá menos 1. Então, o coeficiente que passa pelos pontos A e B é menos 1. Aí, eu quero descobrir a equação da reta. Então, vamos lá. Agora sim, deu certo. Está bom? Agora sim, deu certo. Pode ser que esta aula fique um pouquinho grande. Está bom, gente? desculpa aí. Y menos, vamos lá. Seguindo. Y menos 4 é igual a menos 1, vezes x menos 1. Vai chegar, então, que x mais y é igual a 5. Agora sim, eu quero ponto de intersecção. Portanto, 2x mais y é igual a 1. As incógnitas têm que satisfazer as duas equações. resolvendo, eu vou ter o quê? É só subtrair aqui. x é igual a menos 4. x é igual a menos 4. E o y vai ser igual a 9. Fechou. Achou as coordenadas e acabou. Beleza? E aí, seguindo para a letra B, nos diz assim, determine a equação da circunferência, na qual um dos diâmetros é o segmento AB. Então, eu preciso calcular o ponto médio, entre A e B. Porque se o diâmetro é A e B, o raio vai ser o ponto médio. O centro, na verdade, é o ponto médio. Então, o centro vai ser 1 mais 3 sobre 2, x médio, 4 mais 2 sobre 2. Então, a coordenada do centro vai ser o quê? 2 e 3. Tendo isso, eu vou conseguir descobrir o quê? O raio ao quadrado. Por quê? Vamos lá. x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Eu tenho todos estes valores aqui, eu só não tenho raio ao quadrado. Preciso descobrir. Vem comigo. Substitui ali, 1 menos 2 ao quadrado mais 4 menos 3 ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Raio ao quadrado vai ser igual a 2. Meu, fechou. O que ele quer? Ele quer a equação da circunferência? Substitui aqui agora. x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado vai ser igual a 2. e aí você acabou o exercício. Henrique, é só até aí? Só até aí. Beleza? Tranquilo, né, meu povo? Tranquilo. Então, bora seguir. O 7 é da GV, ele pede de tudo e mais um pouco. Essa questão é mais antiga, mas eu peguei de propósito. Tá bom? Ele dá 2 pontos e fala para considerar a reta R de equação tal. Ele pede para a gente obter a equação da reta S, que é paralela à reta R, que passa por A. Bom, o que eu preciso descobrir? Eu sei, então, que o coeficiente da reta R é igual a menos 2 terços. Eu descobri isso isolando y na equação. Tá bom? Descobrindo isso, se a reta é paralela, a coeficiente é igual. Então, y menos 1 menos 3 é igual a menos 2 terços vezes x menos 1. Logo, a equação da reta S vai ser 2x mais 3y igual a onde? É a equação da reta S. Beleza? Beleza. Bom, letra B. Ele fala que obtém a equação da reta T, que é perpendicular à reta R. Opa, é perpendicular, então, é o inverso do oposto deste coeficiente aqui. Então, o coeficiente da reta T vai ser 3 meios. Então, nós vamos ter o quê? Substituir lá, que passa por A, e y menos 3 é igual a 3 meios vezes x menos 1. Equação da reta T vai ser 3x menos 2y é igual a menos 3. E aí, você acabou o exercício. Tá bom? Claro que aqui eu fui pulando etapas. A gente tem que desenvolver isso aqui direitinho, mas eu só resolvi aqui para ficar um pouco mais rápido. Beleza? Letra C nos diz, seja ponto P o ponto onde a reta R intercepta o eixo x. Logo, y é igual a zero. Ele pede para obter a distância de P até B. Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho a equação da reta R que está aqui. Substituindo y por zero, o x vale... Desculpa, intercepta o eixo x, no caso, y é zero. Isso, no caso, x é igual a 7 meios. Está certo. Se ele quer a distância de P até B, é a distância entre pontos. Beleza? Beleza. Aplicando a fórmula e resolvendo, porque você tem uma fórmula enorme ali, vai ficar aqui D ao quadrado, é igual a 7 meios mais de P até B 7 meios mais mais menos 5, então, aqui ficaria menos 5, tudo ao quadrado, mais aqui, y mais zero menos 4 ao quadrado. Acho que era um negócio assim, aqui na verdade é mais, porque é delta. Resolvendo isso, porque você tem uma bela conta aí, vai ser uma conta bem feia, vai dar raiz de 353 sobre 2. Meu Henrique conta feia, é horrível, horrível. Letra D, obtém a distância de P a reta R. Você vai fazer a distância, então, entre reta e ponto, entre ponto e reta, pela fórmula do abacateiro, tá bom? E aí, você vai descobrir, gente, eu estou só pulando etapas para ficar um pouquinho mais rápido, tá bom? Você vai descobrir, então, que a distância é igual a 5 raiz de 13 sobre 13. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Olha, eu vou fazer agora o 8 e o 9 para finalizar, tá bom? Mas, depois, vocês vão fazendo aos pouquinhos, detalhadamente, para ajudar vocês, tá bom? 8 é FUVEST, tá bom? FUVEST 2017. Nos diz assim, duas circunferências com raios 1 e 2 tem centros no primeiro quadrante do plano cartesiano e ambas tangenciam os dois eixos coordenados. Ótimo! Circunferencião, já vou até montar a equação. Eu vou ter x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Por que eu sei que é isso? Ele fala, e tangencia os dois eixos coordenados, ou seja, tá na origem, o centro, né, ali vai ser, vai ser, não é zero, zero, né, mas o raio é 1, então, você consegue determinar ali, tá bom? Então, o xc e yc vai ser 1, beleza? É igual a raio ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. Circunferência 2 vai ser o quê? O que vai mudar o xc e yc? Porque se o raio é 2 sem centros no primeiro quadrante, ótimo! então x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 4, 2 ao quadrado que é 4, beleza! Segue aqui comigo, essas circunferências se interceptam em dois pontos distintos de coordenadas tais, ele pede para determinar o valor de x mais x1 mais y ao quadrado mais x2 mais y2 ao quadrado. Como que eu vou fazer para desenvolver, para resolver esse problema? x² vou desenvolver, tá bom? Vou desenvolver aqui a equação, arrumando, de uma forma que fique bom para a gente conseguir cancelar e chegar também em uma conclusão, tá bom? Eu estou só já pulando etapas aqui para ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Resolve isso, cancela aqui, vai chegar em 2x, mais 2y menos 3 é igual a zero. No caso, se eu colocar 2 em evidência e passar o 3 para o outro lado, eu vou ter que x mais y é igual a 3 meios. Ótimo! O que eu tenho com isso? Que este cara aqui, x1, vou até anotar aqui de outra cor, que x1 mais y1 tem que ser igual a 3 meios e que x2 mais y2 tem que ser igual a 3 meios. Portanto, o que eu preciso fazer? 3 meios ao quadrado mais 3 meios ao quadrado, que é o que ele quer. Ali, isto daqui, resolvendo, eu vou chegar em 9 meios. e acabou o exercício. Deu para pegar? E, meu povo, espero que sim. Agora, no final, dei mais uma engatada para não ficar tão longa a aula. Tá bom? E aí, seguindo para o último exercício, qualquer coisa, vocês me chamam, eu ajudo. Tá bom? O 9, ele vai falar de área de triângulo, que é a última coisa que faltou. E aí, ele fala, a reta R de equação tal e a reta S de equação tal se intersectam no ponto A conforme mostra o gráfico. Sabendo que o ponto B é a intersecção da reta R com o eixo das ordenadas, ou seja, que o x é zero. Este ponto B está na reta R, então, depois eu vou substituir o x por zero e descubro o y. Olha que doido! Sabendo que o ponto B e que o ponto C é a intersecção da reta S com o eixo das abscissas, a área do triângulo ABC em unidade de área E. Bom, pego o ponto B, porque eu tenho o ponto A com coordenadas xA e yA. O B, coordenadas zero e yB. Coordenadas, ponto C, com coordenadas xC e y0. Este daqui eu vou substituir na reta R e este daqui na reta S. Eu vou ter, então, se eu substituir na equação da reta, eu vou ter que yB é igual a 2 e que xC é igual a 5. Bom, Como eu sei que aqui neste ponto eles se encontram, as duas retas se encontram, eu posso igualar as duas retas, porque eu vou descobrir o quê? O mesmo valor de x e o mesmo valor de y. Igualando e resolvendo, eu vou ter que xA é igual a 2 e yA é igual a 5. Meu amigo, agora você vai montar o determinante e vai resolver desta maneira aqui. Então, vai ficar lá o determinante. 2, 0, 5, 5, 2, 0, 1, 1, 1. O determinante vai dar 19. Como a área é o determinante sobre 2, é o módulo do determinante sobre 2, a área. Então, vai ser 19 sobre 2 que vai dar 9,5 a área em unidades de área. E aí, nós finalizamos a questão e também finalizamos a aula de hoje com bastante coisa visto, com bastante coisa trabalhada. Não é, meu povo? Olha, até eu não parei de falar nesses 36 minutos. O louco, bicho! Mas, enfim, espero que isso tenha ficado claro e qualquer dúvida é só me mandar. Beleza, meu povo? Então, é isso. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima aula e tamo junto!